O que é o Atlético Paranaense? O estádio, o belíssimo e moderno estádio do Atlético Paranaense. No próximo domingo, Anatleto Campanella e São Caetano. O estádio, o campo do São Caetano. Os dois times de melhor campanha chegam a esta decisão do que vai entrar em campo daqui a pouquinho. Com o Flávio, o goleiro número um, são três zagueiros. Rogério Corrêa, número quatro. Ney, número cinco. Gustavo, número três. O ala direita é Alessandro, número dois. Cabeça de área é Cossito, número sete. Ali na ligação, Adriano, número oito. E mais o Cleberson, número dez. O ala esquerdo é Fabiano, número meaduzia. Na frente com a número onze, o Ilan, que joga no lugar do Cleber. E Alex Mineiro, herói da semifinal contra o Fluminense, marcando os três gols da vitória. Joga com a número nove. O técnico é Geninho, que chega ao grande. No campo daqui a pouco, o time do Jair Pisserni, assim ó, quer ver? Silvio Luiz, o goleiro número um. Mancini, lateral direito, número dois. Os dois zagueiros de área, Daniel, número três, o capitão do time. Dininho, número quatro. E o lateral esquerdo é Marcos Paulo, número meaduzia. No meio campo, Serginho, número sete. Veterano, Simão, número cinco. Adãozinho, número onze. Esquerdinha, número oito. Na frente, Anailson, número dez. E Magrão, o herói do São Caetano, o autor dos dois gols da vitória de dois a um em cima do Atlético Mineiro na semifinal com a número nove. Jair Pisserni é o técnico. Muita expectativa, o jogo vai atrasar um pouco, né? Comece também o atlete paranaense, começa a festa da final do futebol brasileiro. E é realmente um lindo espetáculo. Mais uma vez, Carlos Eugênio Simon, auxiliado por José Carlos Oliveira. E Altemir Haussmann. A vitragem é sempre um assunto pra Arnaldo César Coelho. Estou jogando até agora, não vou mudar nada. O que significa? Atacando. É, atacando, é característico. Não há por que mudar os dois times jogando de forma ofensiva, jogando futebol. Competente, técnico. Assim eles chegaram à final. Autoriza Simon. O rola-bola. Na arena da baixada começa a decisão do Campeonato Brasileiro. O primeiro dos dois jogos, Alex Mineiro. Já estourou lá atrás o Daniel. A primeira oportunidade pra Magrão. Aí ele domina, toca mais atrás. Anailson estava ameaçado de não jogar. Faz a primeira boa jogada, tenta o cruzamento. Corte feito. Nem cortou. Anailson de novo. Aí o Atlético tenta sair jogando. Já recuperou o Serginho. A tentativa do Marcos. Tocada perigosa, linha de fundo. A bola tocada pela linha de fundo. É escanteio, o primeiro escanteio do jogo. E o Anailson ameaçado de não jogar. Já fez uma jogada pela ponta esquerda, outra pela ponta direita. Duas vezes já levando perigo. Contra o gol do Atlético Paranaense. O problema da Anailson é no joelho direito. Quem vai pra cobrança é Adãozinho. Na área o Dininho, por lá também o Daniel. Aí a cobrança, quem sobe, Serginho, toca de cabeça. Lá vem o Flávio, subiu o Flávio. A bola escapou, ele pegou de mão, escapou outra vez. Ele pegou. Tem que sentir aqui um pouco, jogadores começam a jogar um pouquinho mais. Se soltar um pouco mais. Normalmente com 10 minutos vai sumindo, né? Olha o Alessandro. Arrisca a bola pela linha de fundo. Aí pra cima do esquerdinho, olha o cruzamento, é bom. Toque de cabeça pro meio. Simão subiu pra tirar. Olha o Atlético, o Cláudio é só tenta. Agora escapou na tentativa do Rogério Correia. Sufoco lá atrás pro São Caetano. Cossito toca de cabeça. Aparece o Simão, melhor pra Adriano. Toque de lado, Alessandro. É a vocação ofensiva do Atlético Paranaense. Serginho dá um missa. A chance do Ilan, ainda ele bateu. A bola vai todo. Gol! É o furacão! É o furacão! Aos 4 e 20 desse primeiro tempo A chance é a jogada de Adriano Sobrou pra ele tocar de perna esquerda Ela passou entre as mãos, entre os braços do Silvio Luiz E não saiu pro abraço Que coisa O substituto do atinheiro Nem ele talvez pudesse imaginar que com menos de 5 minutos já estivesse fazendo um gol 1 para o Atlético Paranaense O zero para o São Caetano Além da vibração normal, percebe-se muita emoção no resto dos torcedores Sai na frente o furacão O azulão vai ter que se virar e tem força pra isso O jogo tá só começando Aí Fabiano Botou na frente outra vez o homem do gol Adriano, pra Fabiano Mais atrás Cleberson Tenta a virada de jogo Quem domina é Marcos Paulo Aparece o Cossito pelo meio Olha o contra-ataque do São Caetano E aí ele é forte Ana Ilson Leva vantagem Carrega Tentou Cadãozinho Abridoso Botou na frente Mancini não põe Ele de calcanhar Toca pra Mancini Puxou pro meio A enfiada de bola O toque tocou demais Enfocou demais Chegou o São Caetano Tem a chão Se Magno não finalizou Tocou demais Tocou bonito demais Faltou o chute pro gol Mas já mostrou que pode chegar Aí vem o Atlético Lançamento pra área Subiu Marcos Paulo Tirou de cabeça Aparece ali pelo meio o Serginho Acaba sendo uma bonita tarde de Aqui em Curitiba Você viu ali o Ilan O autor do gol Esse é o Geninho Vamos chegando a 10 minutos Cleberson vai pra cobrança E vem bola na área do São Caetano Aí o lançamento Subiu o Serginho Tirou de cabeça É Adriano Quem vai atrás da bola Fez o toque ali no meio Ney Tocou o Ilan Essa ótima medida Que é Essa marca ali Com o spray Pra determinar A distância oficial dos 9 metros e 15 Vai Mancini pra cobrança Pé direito Partiu A bomba Explodiu em cima da barreira Em cima do Cleberson Serginho Aparece aqui pela esquerda Marcos Paulo Pega e recebe A Nailson se mexe Adãozinho vai pra área Nem tira de cabeça Alex Mineiro aqui fica com a sobra Vai passando lá pela esquerda O Fabiano Ele faz o toque do Fabiano Já pediu Alex Mineiro O toque errado do Fabiano Escola o lançamento pra área Capitão do time Chegou lá pra cortar Lateral já cobrada Outra vez Adãozinho Joga pra Nailson Habilidoso na perna esquerda Faz a pinta Entre as pernas do Gustavo Tentou Não se acerta nele Muita habilidade do Anailson E o Simon Arnaldo chega lá Com rigor ali Pra evitar qualquer discussão Simon tem que começar A mostrar o cartão amarelo Os jogadores estão Duvidando da Autoridade dele Ele está tendo problema E a falta foi clara Veja na repetição Teve uma entrada ali Do Fabiano Em cima do Anailson E a falta que leva Muito perigo Quanto o Atlético Paranaense O próprio Anailson Pode cobrar Dali Já desistiu Vamos ver quem está Pra cobrança Por lá o Mancini Serginho Esquerdinha Deve ser o Esquerdinho Esquerdinha Pra bater Com a pedra esquerda Ali Vamos ver Aí vem cobrança Lance de perigo Partiu Bateu Em cima Da barreira Pegou mal Insistiu Explodiu Outra vez Em cima Do Ilan Desperdiu Sua oportunidade O São Caetano Lançamento pra área Ajeitou Magrão Botou pro meio Saiu O goleiro Clávio Fique na linha De campo ali A jogada foi muito ensaiada Essa semana É sempre o Adãozinho Galvão Na cobrança Adãozinho na cobrança Magrão na área E a cobrança lá no segundo pal Saiu O Flávio pra fazer O Balissando bateu Cruzado O Daniel fez um corte Lá pelo meio E o nervoso ali O Marcos Paulo Dá um chutão pra cima O Magrão faz a proteção Vem pro chão Que arma todas as jogadas No time do Atlético A enfiada de bola Na frente A tentativa do Fabiano A sobra de jogada Com a esquerdinha Naílson tá pedindo Ele toca pro Naílson Posição legal Saiu o goleiro Naílson foi pro chão O Simão olhou Ele olhou e olhou pro Bandeira Analdo Pedindo ajuda pro Bandeira O Bandeira foi pra linha de fundo Isso quer dizer o que? Que o Bandeira descurou Aspanhol Seria tiro de meta Ele ia dar um pênalti Veja uma repetição O goleiro sai Tira o corpo Passou a Naílson Dobro o joelho Antes do goleiro chegar Pelo tempo drible Alex Mineiro Dini vem em cima dele Briga pela bola Ele toca mais atrás Para o Alessandro Lá pelo meio O Cleberson é quem recebe Fabiano tá pedindo lá Do outro lado A bola passa pelo Cossito Aí o cruzamento é bom Toca de cabeça Flávio A bola passa Essa que tava muito mais difícil O Magrão chegou pra definir Ele é especialista Na jogada aérea Tocou de cabeça Outra vez o Anahílson cruzando Ele toca de cabeça O Flávio foi lá Se assustou Presença do Ilan Junto ali em fundo Tocou pra ele Jogou na fogueira O Ilan deixou a bola Acabou deixando a bola Pro Tinin Cometendo a falta em cima do Dini Quertinha O próprio Simão foi pro ataque Pediu que recebeu de volta Ainda ele Atrás pra Adãozinho Faz lá o Balãozinho Faz uma graça Enfeita Outra vez o Ney Chega a sério Chega duro no lance Toca de lado O último toque foi do Adãozinho O Bandeira tava dando lateral Para o Atlético Paranaense O Simão marcou falta Em favor do São Caetano Em falta a seu favor No time do São Caetano Aos 23 minutos Primeiro tempo Com a zero Atlético Paranaense Aumento de decisões Do futebol brasileiro Hoje A primeira Das duas Que vão decidir O campeonato brasileiro A segunda No próximo domingo Quatro da tarde Em São Caetano Aí lançamento Pra área E nessa quarta-feira Às dez da noite Sente Esquerdinha Domina Gustavo na marcação Ele tenta o drible Gustavo por baixo Faz o corte Já passamos aí Dos 25 minutos Jogo bom E não seria diferente Os dois melhores times Do campeonato brasileiro As duas melhores campanhas O ataque mais positivo Defesa menos vazada Os dois times Concentraram aí No trabalho Em 27 jogos De mais dois jogos De quarta-feira De final e semifinal O que melhor existiu Nos campeonatos brasileiros E com justiça Chegou a essa final Aí lançamento Pra área Sai o Flávio Leverson É quem vai pra cobrança Por lá o Ney Também Rogério Corrêa Também Gustavo Por lá o Alex Mineiro O Ilan Lá vem cruzamento Bola pra área Subiu lá no meio De Ninho Tocou de cabeça Ela foi pela linha de fundo O Juiz marca o tiro de meta O Adãozinho chega por ali Rolou de lado Pro Mancini Da bem a pancada Bateu direto pro gol Gol É do azulão Mancini na cobrança de falta Radãozinho rolou Ele bateu Ficou atrapalhado ali O goleiro claro Será que foi o Sol Ele tinha acabado De colocar um boné ali Não achou a bola Saiu quando voltou Não deu tempo O Mancini tirou a camisa Saiu pro abraço Correu pra galera O São Caetano empata Tá tudo igual De novo aqui em Curitiba Um para o Atlético Paranaense Um para o São Caetano Aos 32 Neste primeiro Tem muito jogo E muitas emoções Hoje no próximo domingo Vai no Atlético de novo Tentativa do Alex Mineiro Daniel tira da área Aí Adãozinho Faz o toque pra esquerdinha Aí pra Ana Ilson Faz a pinta Chegou E a tentativa do São Caetano De novo Saiu O goleiro claro Se recuperando e fazendo a defesa Vai ali pra cobrança Vai ali pra cobrança Esquerdinha Daniel na área Também por lá o Dininho Olha o cruzamento Bora pra área Subiu Daniel Uma achonada A sobra do Dininho Bateu Bateu em cima do Ney E a chance do contra-ataque Do Atlético Paranaense Lançamento pra Adriano Chegou bem em cima São Queridoso Outra vez pra Alessandro Demorou pro cruzamento Demorou Perdeu o espaço Jogou em cima do Serginho Aí Cossito Vem cruzamento de novo Outra vez batido errado Ele fez três gols Contra o Fluminense Adriano Cruzamento Daniel Uma pequena área Pra fazer o corte A Nailson tenta Chegou atropelando Em cima dele O Rogério correu Juntos que o lance Foi normal Alessandro joga pra área Sobe Mancini Tira de cabeça Esse é Fabiano Outra vez Bota a pressão Do jogo Atlético Paranaense Leberson A sempre livre Aqui tava direito O Alessandro Sempre apoiando A enfiada de bola Alex Mineiro Chega de Ninho Alex Mineiro Vai em cima dele Dá-lhe uma trombada Tá aqui pela esquerda Partiu esquerdinha Posição legal Do Atlético Ah, viu? São grande defesa A Nailson Botou na frente Passou pro meio Esquerda Bola batida Passou pelo Flávio Em cima da linha Tirou o Gustavo Não foi o Gustavo não Mas quem tirou ali Em cima da linha O Cocito Olha lá Onde é que ele tava O Cocito O goleiro já não tava No lance O Cocito salvou O Atlético Paranaense Chegou perto Do segundo gol O time do São Caetano E o São Caetano de novo Outra vez Bola pra área Outra vez Cocito tirando Pressão do São Caetano A sobra do esquerdinho O juiz marcou A falta Cruzamento Bola pra área O São Caetano Chega no Flávio No meio do gol Faz a defesa Marcão na área Tentou Cruzamento O corte foi feito O corte foi do Fabiano A bola foi pela linha De fundo do Esquerdinho De fundo 45 minutos Agora Um minuto De acréscimo É lançamento Pra área É que ato de futebol Tá muito complicado De entender Aí Alessandro Eles tem as manias De primeira vez E aos 45 Agora 46 O Simon Que a gente tá brincando Mas é um excelente ato De futebol O Simon aponta O centro de campo Final do primeiro tempo Tudo igual Aqui na Arena da Baixada Um para o Atlético Paranaense Que saiu na frente Com o gol do Ilan Um para o São Caetano Que empatou o jogo Com o gol do Mancini Lá embaixo Mauro Naves Gil Rocha Aqui está o Ilan Que teve o primeiro gol do jogo Muita emoção A bomba de São Caetano Empatou E agora? Agora é tentar reverter novamente Né? Tivemos mole ali Acabamos tomando o gol Mas o nosso time ainda está inteiro E para esse segundo tempo Tem que tomar mais atenção Magrão Teoricamente o jogo é melhor Para o São Caetano agora O Atlético deve ir para cima Se vocês gostam de adversários assim? Exato No começo do jogo estava difícil Eles fizeram gol muito rápido Não sei o que foi se encontrando O jogo está mais para nós Conseguimos mais chances Mas o Atlético é muito perigoso Tentou Chegou a pensar em matar Aquela bola ali Aquela jogada Ela se arrependeu depois A bola veio muito boa Tentei escolar Entrou dois fozinhos no meio Poderia ter cabeceado Por isso e dominado Para mim mesmo Tentei que foi mais fácil Acabou espirrando um pouquinho Para o Atlético Paranaense Um para o São Caetano Vamos perguntar primeiro Algiro Rocha Se o time do Atlético Paranaense Mexeu Não, não mexeu Nenhuma alteração E o São Caetano Maronaves? Também é o mesmo Do primeiro tempo Galvão Autoriza Carlos Eugênio Simon Recomeça o jogo no segundo tempo 45 minutos aí Para ver quem é que sai realmente em vantagem Para o segundo jogo No próximo domingo Na São Caetano Por enquanto a vantagem Faz a pinta Trombada em cima dele A falta nele E nem chegou cometendo a falta Ele não gosta da marcação do Simon Mas o Simon estava em cima do lance E o Arnaldo disse Quem tem razão? O Atro ou o Ney? O Atro O Ney deu uma trombada A bola já estava na frente Ele para não perder a viagem Parou a jogada A falta bem marcada E é perigo aí Quanto o Atlético Paranaense Porque o time do São Caetano Tem jogadores que batem forte O Mancini já fez um gol Gol do empate É o próprio Mancini Que está ajeitando a bola Você vai vendo os jogadores do Atlético Na formação da barreira Ali na faixa marcada A faixa branca ali Marcada pelo spray Está reforçando ali o spray O Simon O jogador não pode passar para a frente Daquele spray O Serginho para a cobrança Também o Mancini Também Adãozinho Vamos ver quem parte Deve ser o Mancini mesmo Aí vem ele Partiu o Serginho para a esquerda Bateu na trave Explodiu na trave O Flávio nem se mexeu, amigo Ele bateu De curva e bateu forte Olha, explodiu Toque para o Adriano E teve também o Alex Mineiro ali Casar grande ali Era sua especialidade A chance de bater para o gol Ele deu um toque a mais É, afinal Assusta um pouco os jogadores Tem jogador que de repente Não suta Mas ainda pela direita Tem espaço Toca no Alessandro É o Atlético Quem vem para o ataque Serginho na marcação Chega também o Marcos Paulo Na jogada curta Aparece pelo meio de Ninho Sobra do Adriano Arrisqueu Bateu Cruzado Passou Tirando tinta Da trave direita É, amigo Três minutos É uma bola Na trave do lado Uma bola que tira tinta Da trave do outro Promessa de que muita coisa Vai acontecer Nesse segundo Retão na tentativa Lá pela esquerda O cruzamento para a área Para o Nailson Saiu Flávio para fazer a defesa Pode bater para a direita Tocou de lado Ninguém quer chutar Aí o Adriano Tem o Alessandro logo atrás Tocou no Alessandro Lá vem cruzamento Bola para a área Fechou E lá de cabeça Na trave, amigo Isso é jogo Teste para cardíaco É bola na trave De um lado Bola na trave De um outro Eu cheguei Aí vem bola na área Lançamento O corte ali por baixo Chegou no corte O Sardinho Saiu o Silvio Luiz Para fazer a defesa Saiu da marcação Pintou a falta Por baixo em cima dele E é cartão amarelo Cartão amarelo Para o Gustavo Bem aplicado o cartão Rogério O Gustavo Bem com duro Já tinha perdido Chega atrasado Na jogada Derruba o jogador Do São Caetano O hábito não tinha Outra alternativa Cartão amarelo Esse negócio do esprevo Melhor coisa que aconteceu Com a cobrança de falta Né Arnaldo Marca de onde tem que ficar A bola Marca onde tem que ficar A barreira Acabou a discussão É porque aqui no Brasil O pessoal gosta de respeitar Essas barreiras Que tem que ficar A 9 metros e 15 Na Europa eles ficam A 9 metros e 15 É a terra Na Itália no FI Mas é uma boa ideia É ruim ficar respeitando Toda a barreira Vai pra frente Esquerdinha Mancini Adãozinho E onde vier Chumbo grosso Pro Flávio Parte o Mancini Pé direito Uma bomba Tocou na barreira Olha a chance Marcos Paulo Bateu Gol É do azul É do azul Paulo número Botou na frente de novo Chegou o toque É do furacão Alex Fineiro Número 9 Há uns 10 minutos 1 minuto e meio Depois do gol Do São Caetano Ele deixa tudo igual De novo Numa jogada bem tocada Chegou na cara do gol Tocou pro gol Tirou do gol O Silvio Luiz Botou a gorro O gorro do Papai Noel E saiu pro abraço Tudo igual Outra vez na Arena da Bar Que final amigo Que grande jogo Se segura e aja Coração Domingo que vem Tem mais Aí Andãozinho Toque errado Parte o Atlético de novo A tecida que tava quieta Voltou a gritar Alex Mineiro outra vez E calcanhar pra Adriano Sempre o Adriano Que começa as jogadas Mais um toque aí pra Fabiano Pra Adriano de novo Subiu a bandeira Não vale mais Bobiou de mim Cortou Ficou olhando pro tempo Quase que chegou o Milano Aí o Andãozinho Inverte a jogada Grande lançamento A bola pra Nailson O toque de cabeça Foi do Rogério Corrêa A bola sai pela linha de lado Lá junto Onde está a torcida do São Caetano Aí a torcedora do Atlético Volta a gritar O torcedor do Atlético Volta a agitar E os adereços de mão A torcida do São Caetano Grita do outro lado Responde do outro lado Os dois times vão pro ataque Já são quatro gols E cabe mais por aí Esquerdinha Adãozinho prende Tenta o espaço Bateu pro meu Flávio Na ponta dos dedos Volta pra escanteio Que jogo bonito Um futebol com cara De futebol brasileiro Por isso que nós dizemos Que essa final Possa significar realmente Uma virada No futebol brasileiro Pro ano da Copa do Mundo Ô Filipão Só de olho aí Tem gente aí Que talvez tenha chance Pra seleção É a torcida do Atlético O Adãozinho vai pra cobrança Ele pede calma ali Pra tirar Adãozinho vai pra cobrança Pra Serginha A bola passa por ele Chega a Cleberson Tá meio sumidão no jogo Porque o Adriano Tá jogando demais Ali no meio campo O Vieira descou Bateu 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 fraquinho O Flávio pegou Tem pressa Já liga o contra-ataque Lá na frente Alex Mineiro Homem do segundo gol Do Atlético Paranaense Aí atrás o Fabiano Simão sempre na marcação Por ali Ele toca Toca pra Cleberson Adãozinho Vem atrás dele Ele tenta a abertura Mencinho Recupera Por São Caetano E já descola o lançamento Pra Anaíls Como ele gosta Na velocidade Lá pela esquerda Ele é a marcação Do Rogério Torreia Magrão na área Ele vai tentar Linha de fundo Bateu direto Pro gol O Flávio fez a defesa Cleberson É isso no Atlético Paranaense Confere Gil? Confere Confere Mais o Igor no banco São sete ao corpo E aí Falta que favorece O Atlético Paranaense Aos 17 minutos Do segundo tempo Partiu Cleberson Pé direito A bola Toca na barreira Chega por lá Ali Adãozinho Ilan em cima dele Adãozinho tenta achar um espaço Ilan deixa o braço Empurra o Adãozinho Aí vai o Serginho Pra cobrança Ele já meteu uma na trave Meteu uma na travessão A barreira formada ali Partiu o Serginho Outra bomba Essa subiu demais Foi pela linha de fundo É só tiro de meta É o Adriano Quem vai pra cobrança O azulão Se segura lá atrás Tá preocupado O Silvio Luiz O zagueiro na área O Ney por lá O Gustavo também O cruzamento O Silvio Luiz Subiu Tapa na bola Botou pra escanteio O Adriano meteu Direto pro gol O Silvio Luiz Foi lá Olha só Subiu preciso O Luiz o mão direita Dá um tapa na bola E bota pra escanteio Aí vai bola na área de novo Escanteio do outro lado Len, Rogério, Correio e Gustavo Os três na área Olha o cruzamento Serginho Gigante de sempre no time do São Caetano Tira de cabeça Tenta botar pressão O Atlético Paranaense Outra vez Lançamento pra área Quem é que sobe? A sobra De Alex Mineiro O escudo Aqui do Luiz Segundo Luiz A bola passa À esquerda do gol Outra vez O tiro de meta por ali Vamos tentar botar agora A pergunta da internet Porque é difícil O jogo não para Vamos lá A pergunta é do segundo tempo Nós queremos saber A sua opinião Souza Alcão em casa grande Falou já já Nessa alteração Ele tira o atacante Fez um gol Coloca o homem De ligação ofensiva Aí Magrão Faz o toque pra frente A tentativa por lá Do Marcos Paulo Eu jogo o Klebers Um pouquinho mais na frente Os dois jogadores Já jogaram como Segundo atacante Vamos ver o que ele vai ganhar Aí vem bola na área Do São Caetano Souza vai pra cobrança Um jogo de grandes lances Olha o cruzamento Lá atrás Um corte foi feito O Sardini Não ganha todas Ali de cabeça Impressionante Mas também foi o Magrão Que tava lá ajudando E a gente tava ao lado dele Aí o Alessandro Vai pra cobrança do lateral Souza aparece Recebe trabalhando Sempre na perna esquerda Recebe de volta Escola o lançamento Subiu Daniel Tirou Cortou pro meio A bola passa Com o perigo Bateu o Kleberson Pegou mal Subiu Segundo Para fazer a defesa É o Patrícia campeão Também As equipes Equivalem Por isso que o jogo é franco Os dois times Sempre buscando o ataque Sempre buscando o gol Aí Fabiano Puxa pra trás Souza é quem domina Rolando de lado Vem o Kleberson Ameaça bater Faz abertura Pra Lissandro Pela direita O cruzamento pra área Subiu por lá o Mancini Por garantia Tocou pela linha de fundo E cedeu o escanteio É escanteio pro Atlético Aqui do lado esquerdo Do ataque Souza se agende Sete jogadores do São Caetano Ali na área Aí Souza pra cobrança Jogou por baixo Pegou mal na bola Daqui a pouco Miller no São Caetano Vai botar a experiência do Miller A capacidade que ele tem De segurar a bola E distribuir jogo Pros companheiros Pode ser importante A entrada do Miller No time do São Caetano Vamos ver quem vai sair Aí o Souza Outra falta do Simão Em cima dele Tava com problema no joelho Correu muito no primeiro tempo Vai sair Ana Ilson Pra entrada do Miller É a mesma substituição Que o Jair Pissari Fez no último domingo Quando o Azulão Conseguiu a vitória 2x1 Em cima do Atlético Mineiro Miller número 18 No lugar de Ana Ilson Miller completa 36 anos Agora em Rio de Janeiro E quase tantos títulos Tanto tem idade Já ganhou título Pra todo lado o Miller Título regional Título nacional Sul-americano Campeão do mundo de clubes Campeão do mundo Por seleção Aí o veterano E competente Miller Em campo O lançamento pra área Daniel tentou Forçou Marcos Paulo toca de cabeça O Miller no primeiro lance Antes dele Rogério Torreia Simão mais uma vez O Simão por ali Essa ele moveu Ou perdeu Foi esperto o Alessandro Tomou dele Puxou contra-ataque Alex Mineiro Tá pedindo Ele toca no Alex Mineiro Ele é perigoso Bateu uma bomba A bola vai pra fora E outra vez É tiro de meta Por Silvio Luz E esse lance Mostra muito bem A cara do jogo Falcão São Caetano Que tem a vantagem Do empate Ela toma todo o ataque Mancini e Marcos Paulo Os dois laterais Aí a falta Que favorece O Atlético Faz a barreira Ali o São Caetano Silvio Luz Tá preocupado Gritando ali atrás Souza vai pra cobrança Perna esquerda Partiu Bateu A bola Subiu Foi pra fora Outra vez É tiro de meta Globo A gente Cruzamento Bola pra área Se segura lá O São Caetano Chega na mão Mais bem Um toque Pra esquerdinha Os dois Calo Ponto final Galvão Chamado o ataque Aí vem bola pra área O cruzamento Mais um corte De cabeça O Rogério Correia A bola vai pela linha De fundo Não vai aí Pra cobrança Do sexto Escanteio São Caetano Esquerdinha Vem bola pra área Vai tentar subir o Daniel Tocou de cabeça A bola Passa Em cima da linha Salvou o Alessandro Já tinha passado Pelo goleiro Flávio O jogo A mesma bola na frase É gol O Alessandro Tira com o peito Em cima da linha O Cicco Tira com a cabeça Em cima da linha Já são quatro gols E lá vem o São Caetano De novo Esquerdinha pelo meio Faz o toque Posição legal Marcos Paulo Puxou pro Esquerdinha Meteu a cabeça Flávio faz a defesa Ele é perigoso Puxou pro meio De Ninho em cima dele Outra vez o Alex Daí pro Souza Faz a abertura Pra Lissandro Posição legal E outra vez De Ninho faz o corte Insisto O Alessandro O Alessandro E recupera Aí o Alessandro Perno esquerda Puxou mais atrás Souza Fez a cabela Botou na peça E o Alessandro E o Alessandro É do furacão É do furacão É do furacão É do furacão O Atlético Paranaense Segura aí Segura aí Que o futebol brasileiro Tá bonito 3x2 Ele recebeu Ele é perigoso Abra o espaço Carrega de lado Por ali recebe o Souza Faz o toque Outra vez pro Alex Mineiro Protege Insiste com Souza Tem o Cleberson Ele prefere girar Aqui na esquerda Pra Fabiano Ameaça o cruzamento Olhou pro Adriano Fez o toque Passou pelo Daniel Seu grande jogo Domingo que vem Não tenha dúvida nenhuma Aí parte O Fabiano Arriscou Bateu Bateu errado Na bola Pode ser uma última oportunidade Com o Azulão Todo mundo na área Menos o Esquerdinha E o Simão Lá vem cruzamento Adãozinho Jogou pra área Subiu de cabeça O Gustavo Pra tirar Nem bate pra frente De qualquer maneira A bola vai sair Ela tem Aos 46 minutos O Pena No capítulo O Atlético Um lance Que agora Pode até mudar A característica Pro outro jogo Arnaldo César Coelho Nenhuma dúvida O Adriano Triblou Foi calçado Pelo Tietinho E o Juiz em cima Deja na repetição Daniel fez o tempo Foi calçado E caiu E o Juiz em cima Marcou Muito boa Arbitrage E tem um monte Bem bacana Passamos de 46 Vamos pra 47 Olha quem vai pro Pena O Alex Mineiro Fez 3 na semifinal E quer fazer 3 hoje Esse lance Pode fazer diferença Na final Não puxa o catão Não posso vencer Por dois gols Mas a história Pode começar a ser outra Ele contra o Silvio Luiz Momento importante Alex Mineiro Partiu pra cobrança Pé direito Bateu No fulacão Alex Mineiro Número 9 O Silvio Luiz Foi bem na bola Ela passou embaixo Do corpo do goleiro Do São Caetano 4 para o Atlético 2 para o São Caetano A vibração da torcedora Do Atlético Agora 2 gols de vantagem Agora é o seguinte O Atlético pode até perder Por um gol de diferença No próximo domingo O São Caetano Precisa de uma vitória Por dois gols de diferença Mas tem 90 minutos Por lá E vai ser um jogo De muitas emoções Nem e Mancini Desculpem ali Você está vendo Alex Mineiro Mas o tempo está fechando ali O Nem foi para o corte O Mancini deixou o pé Caetano Vai o Mancini Para a cobrança do lateral O Simão olhou para o cronômetro Ele jogou para a área O Magão foi para o chão Querendo o pênalti Insiste o São Caetano Rasgou por lá o Gustavo Chegou o Serginho Bateu na bola Vai terminar o jogo Pede a bola Carlos Eugênio Simão Acaba o primeiro jogo Da decisão Quatro para o Atlético Paranaense Dois para o São Caetano O Furacão saiu na frente Mas o Azulão É que manda o jogo No próximo domingo Vamos ter muitas emoções Sem dúvida alguma Nessa decisão Do Campeonato Brasileiro Aqui Quatro Atlético Paranaense Dois São Caetano Galvão Estamos aqui com o Alex Mineiro Chega a dizer Seis gols Alex Mineiro Você esperava Um final de Campeonato Brasileiro Tão bom assim Não, não acho que não A gente está trabalhando Para isso Com bastante determinação E com muita humildade Graças a Deus Conseguimos aí Um bom resultado No primeiro jogo Contra o São Paulo Um gol Contra o Fluminense 13 Hoje 13 De novo E para domingo Para domingo Vamos com mais tranquilidade Para ver se a gente Possamos fazer mais gols É o bom O recorde não foi batido Mas foi igualado Seis gols Numa final Era isso que se esperava É isso que vai acontecer Lá também Muitos gols de Ninho A gente esperava isso A equipe Jogou bem No finalzinho Tomou dois gols O Atlético fez a parte dele Agora nós temos que fazer A nossa no São Caetano Nós vamos chegar aqui Até o Ninho O técnico Vencedor da partida E com certeza Seria um jogo de gols Que as duas equipes Jogam na frente Por isso que eu digo Que não tem nada definido Tem um segundo tempo Ainda em São Caetano Aí o seu nada definido ainda O São Caetano Tem todas as condições Tirar essa Ainda em São Caetano